Fala, povo! Eu sou o Jean, você está no Covil dos Jogos para mais uma parte daquele Top 100, o Top 100 do bloco, o Top 100 jogos é lindo, o Top 100... é isso. Voltei aí, vamos falar hoje da minha posição 40 até a posição 31. O pessoal está gostando? Não sei. Pelo menos nos comentários, o pessoal está elogiando, está falando que está bacana. Então a gente continua voltando nessa pegada aí, nesse ritmo forte. Então vamos direto ao assunto, vamos direto ao ponto, minha posição 40. Minha posição 40 é jogo de bloco, muito bloco, que é o rança teutônica, que na verdade deveria se chamar rança tretônica, porque é um jogo de treta. No rança teutônica os jogadores estão ali fazendo suas rotas comerciais, eles trabalham nada mais nada menos do que um escritório e você tem a sua escrivaninha, você está fazendo as ações por ela, você está fazendo as suas rotas comerciais e o legal dele é que você pode fazer, pagar algumas ações a mais para obviamente tirar marcador do outro jogador. Então é muito bloco, muito bloco envolvido, muita coisa legal. É um jogo feio? É um jogo feio. É um jogo mais antigo, mais clássico? É um jogo antigo, mais clássico. Mas é um jogão? Recomendo aí, rança tretônica. Minha posição 39, a gente vai falar aí de Tzolkin. Tzolkin, não sei a pronúncia também, mas que é um jogo muito, muito bom, cara. No Tzolkin os jogadores vão fazer a alocação dos seus trabalhadores e para cada trabalhador que ele aloca ele vai pagar um de alimento, que é bem legal e o que mais chama a atenção do Tzolkin é as engrenagens porque nela, de acordo com como os turnos vão passando, elas vão girando e seus trabalhadores vão avançando. E você, no seu turno, você escolhe se você vai alocar ou se você vai fazer a desalocação dos seus trabalhadores e quando você desaloca, você faz a ação. Ou seja, você aloca para deixar ele ali e às vezes ir avançando a engrenagem para poder ele chegar em um certo ponto de uma ação determinada que você deseja ou você desaloca para realizar as ações e você escolhe se quer alocar quantos todos de uma vez ou se você desaloca todos de uma vez ou só alguns. Então é muito bom. Você também pode brigar pela trilha dos deuses e outras coisas. É um jogaço, um jogo muito, muito bom. Recomendo, muito bonito e recomendo demais o Tzolkin. Minha posição 38 vai para o Kailos. Kailos. Pronúncia, cara. É triste. Kailos que é um outro jogo aí que está saindo a segunda edição dele. Ou já saiu, dependendo de quantas vídeos subir, não sei. Mas que é um jogo clássico, é um jogo muito bom de alocação do trabalhador. Porém, também com muito bloco, cara. No Kailos, o legal deles são os dois marcadores brancos. Um deles vai determinar até onde você vai poder fazer alocação e o outro vai fazer você cobrar taxas, digamos assim. Então é um jogo muito bom, porque dependendo de onde você aloca, se esse marcador branco, como ele vai andar antes, esse lugar vai ficar indisponível para você e aí você vai perder essa ação. Então é um jogo de alocação simples, mas de muita interação entre os jogadores. Cara, o Kailos eu recomendo demais você conhecer, que é um clássico muito bom. Quem gosta de euro, quem gosta de alocação do trabalhador, não pode deixar de conhecer o Kailos. Minha posição 37. Minha posição 37 vai para Yokohama. E eu estou falando só de euro. É euroguenho. É top de euro. Cara, Yokohama, que é um jogo também muito bom, onde os jogadores vão estar ali no porto de Yokohama, né, fazendo negociações. Os jogadores, cada um tem seu presidente e os assistentes. E ele lembra um pouquinho a mecânica do Istambul, que é o quê? Você vai soltando os seus assistentes e é onde o seu presidente parar, você realiza a ação. Então é bem legal, é um jogo muito bom, você vai estar ali pegando os recursos e negociando e assim ganhando mais pontos de vitória. É um jogo também que tem a produção impecável, moedinhas de metal, os marcadores são pintados. É um jogo muito, muito bonito. Cara, Yokohama é um jogaço também, se você não conhece, pode conhecer que é um jogão. Então, minha posição 36 é para um jogo que eu estou feliz, que ele voltou para as prateleiras, que é o Race for the Galaxy, é um jogo que andou sumido, mas está voltando, está voltando com tudo. Race for the Galaxy, ele tem um sistema parecido com... é um jogo só de cartas, ele tem um sistema parecido com o do Puerto Rico, com o do San Juan, que é o quê? O jogador seleciona uma carta, os outros jogadores vão fazer a mesma ação, só que o jogador que selecionou a carta, ele vai receber ela com um bônus, com um benefício a mais. Então, ele tem mais ou menos a mesma pegada do Puerto Rico nisso, porque você tem que saber a hora de selecionar para tentar dar o bloco em a maior quantidade de adversários possíveis, para eles não aproveitarem essa ação ao máximo. Nele, você está em busca dos planetas, é um Race for the Galaxy, é uma corrida na galáxia, você está em busca dos planetas, dos recursos, entre outras coisas, é um jogo muito bom, mas é feio, eu também não gosto da iconografia dele, é muito confusa. Eu joguei a primeira partida, eu saí da mesa sem entender nada, mas eu vi que o jogador é legal, dei uma outra oportunidade, e aí na segunda eu fui começar a entender, também não entendi nada tudo não, mas eu fui começar a entender a iconografia. Ele tem essa dificuldadezinha aí na iconografia, mas depois que você se familiariza com ela, você vai jogar e vai gostar muito. Cara, Race for the Galaxy é um jogaço, um excelente jogo de cartas. Minha posição 35 vai para o Power Grid. É um jogo que tem muito bloco, porque no Power Grid os jogadores estão fazendo a sua rede elétrica, estão expandindo a sua rede elétrica pelo mapa, só que ele tem um leilão, um leilão pelas usinas, porque aí você está em busca das usinas que vão usar combustíveis, ou das usinas autossustentáveis. E leilão é aquilo, né cara? Se você tem um cara tipo eu, que não larga o osso, o cara se ferra, o cara se ferra. Paga caro, para depois sair uma usina melhor, mais barata para o outro jogador. Então é foda. Mas é um jogaço, cara. Cara, o Power Grid, eu só não gosto muito dele das notinhas de dinheiro, que são tipo aquelas notinhas de banco imobiliário, sabe? Mas é um jogaço, é um jogo muito bom, recomendo demais também. Quem não conhece, conheceu o Power Grid, realmente está sendo só euro nesse top, cara. Que tristeza. Minha posição 34, eu vou falar de Lisboa. É um jogo do Vital Lacerda, um jogo pesado e um jogo muito bom. Bom, no Lisboa nós estamos trabalhando pela reconstrução de Lisboa. No Lisboa, cara, ele possui três influências, né? Ele possui três personagens, onde você vai descer as cartas desse personagem de acordo com o que você está querendo fazer, as ações. E o legal é que a carta você pode descer ela na parte de cima do seu tabuleiro ou na parte de baixo. E assim você vai ajudando na reconstrução de Lisboa, pegando recursos, fazendo construções, aprimorando as coisas de acordo com a influência que você está fazendo, né? De acordo com o personagem que você está indo para o lado. É um jogo muito bom, que tem muito componente, ocupa uma mesa gigante, vai levar umas três horinhas aí de prazo, uma partidinha. Mas é um jogaço, cara, compensa, porque é um euro muito legal. Um euro que dá gosto se jogar aí. Recomendo demais. Lisboa. Minha posição 33, eu vou falar de Spartacus. Sangue e Glória. Cara, no Spartacus é um jogo de muita treta, é um jogo de muito bloco. No Spartacus, para quem não conhece a série, é um jogo onde cada jogador vai se tornar um Dominus. Esse Dominus, ele tem escravos, ele tem gladiadores. E o que ele quer? Ele quer ter a maior influência entre todos os Dominus. E para isso ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar em busca de intrigas, ele vai jogar intrigas nas pessoas, ele vai causar intrigas, ele vai mandar o seu gladiador para a arena, ele vai tentar se tornar um anfitrião da rodada. No Spartacus, ele se passa em três fases. Ele se passa na fase da intriga, onde os jogadores vão estar jogando cartas, né? Um no outro, ou nele mesmo. Ele vai depois se passar na fase do mercado, onde os jogadores vão estar adquirindo novos escravos, adquirindo gladiadores ou até mesmo equipamentos. E depois ele vai para a arena. E na arena que o bicho come. Lá é sangue no olho, cara. Lá é pau quebra mesmo. O anfitrião, né? Quem conseguiu o anfitrião na rodada do mercado, que ela funciona como um leilão, que é muito legal, os jogadores vão juntar suas moedas, colocar na mão, todos apontam no centro da mesa, e revelam por cada item que vai ter no mercado. Mas, na fase da arena, o anfitrião vai selecionar dois dominos para poder ir para a arena, cada um com seu gladiador. E quem vencer a luta, ganha um de influência. Ganha o jogo quem chegar a 12 de influência. O legal do Spartacus é que você pode selecionar modo de jogo. Modo de jogo rápido, médio ou longo, de acordo com o que você vai começar o jogo com sua influência. Ele vai de 1 a 12, mas você pode começar no 7, você pode começar no 4, e assim deixar o jogo mais rápido ou mais lento. É um jogo muito bom, ele simula bem o que a série traz, que é muita intriga, muito sangue, muita luta, e muita treta entre os jogadores. Cara, se você não conhece Spartacus, pode conhecer que é um jogaço. E se você está procurando Spartacus, entre outros jogos, entre lançamentos do mundo dos board games, você está procurando a Play Easy, cara. O link está aqui na descrição, dá uma visitada lá no site da Play Easy, tem promoção, tem desconto, tem jogo, tem muito jogo. Por quê? Porque na Play Easy é fácil, extremamente fácil, para você, eu e todo mundo, comprar junto. Compra lá na Play Easy, cara. Minha posição 32. Minha posição 32 vai para mais um euro, mas é um euro que mora muito no meu coração, que é o Village. Cara, Village é um jogo que eu acho fantástico, ele é uma locação de trabalhadores, nele nós estamos numa vila, estamos, digamos, tentando escrever a nossa história nessa vila. A gente está querendo ser uma família que vai estar marcada na história da vila. E o legal do Village, que é uma mecânica diferente, é que seus meeples envelhecem. E os meeples que se envelhecerem primeiro, eles vão entrar para o livro da vila, e assim, ganhar alguns pontos extras no final do jogo. E se, quando todo o livro for ocupado, os meeples vão ser enterrados normalmente num cemitério, e assim, não vai valer ponto nenhum. Isso é uma mecânica muito legal, ele tem um tabuleirinho individual para cada jogador, onde vai controlar o tempo, sempre que esse tempo cruza uma ponte, um dos seus meeples vai envelhecer. E isso é muito legal, cara. Eu gosto demais do Village, nele você vai estar pegando recursos, indo para a igreja, fazendo viagens, né, conhecendo novos lugares. É muito bom, cara. Village é sensacional. É um jogo que me surpreendeu, e eu gosto muito. Village, minha posição 32. Agora minha posição 31 é outro jogo, que dá treta. Muita treta. Que é Battlestar Galactica. Que é outro jogo, que é de uma série. Ele veio de uma série, que se chama Battlestar Galactica, obviamente, mas é um jogo muito legal. É um jogo de muita, também, intriga, porque nele, nem sempre vai ter um espião. Os jogadores estão trabalhando em conjunto, mas pode ser que tenha, na primeira fase, digamos assim, um espião, ou pode ser que não tenha, e aí só mais para o fim do jogo, vai aparecer, ou não, o espião. E ele está tentando, obviamente, sabotar a nave dos jogadores. Eles não querem que ela chegue a tantos saltos, no hiperespaço. Então, é um jogo onde os jogadores estão sempre um pé atrás, com os outros jogadores, porque você não tem certeza de quem é quem, e é muito legal, porque simula bem o que a série traz também, porque na série, esses espiões, eles se chamam Silons, é como se fossem os alienígenas, que se transformaram, exatamente, como um humano. Eles têm o corpo, eles têm a fala, tudo como um humano. Então, é difícil de identificá-los, assim como um jogo, também é difícil de identificá-los. Mas, é um jogaço, simula muito bem o que é a série, é uma experiência muito legal de se jogar, porque é um jogo longo, é um jogo até demoradinho, vai umas três horinhas de prazo também, mas é uma experiência muito boa, onde os jogadores vão trabalhar em equipe, sempre com aquele pezinho atrás ali, com um ou outra pessoa, essa pessoa é sempre o Paulo, sempre o Silon, cara, fica aí, essa denúncia. E assim, eu encerrei mais essa parte, do meu top 100, que é aquele top 100 do bloco, e do Jogar Lindo, então, vou falar o jogo do bloco, vou falar o jogo é lindo, o jogo do bloco, não posso deixar, não pode deixar de ser, o Ransa Tretônica, porque no próprio nome, já tem treta, mentira, é só apelido carinhoso, mas Ransa Tretônica, é um jogo, de muito bloco, então, ele vai levar esse título aí, e o jogo com o Silo é lindo, cara, olha, eu poderia dar para o Tzolkin, eu poderia dar para, o Battle Extra Galactica, mas, eu vou dar o Silo é lindo, para Yokohama, Yokohama tem uma produção impecável, é um jogo muito bom, muito bonito, como eu já falei, então, Yokohama levou essa aí, levou o Silo é lindo, hein, e é isso, se você está gostando, deixa o like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho, para receber notificação, a gente está fazendo muito vídeo, está tendo vídeo, quatro, três vezes por semana, cinco vezes por semana, é vídeo para caramba, está pipocando o vídeo, então, você clica no sininho, ele vai sempre te notificar, para você nos acompanhar, deixa aquele comentário legal, avisa aí, o que você está achando do top, o que você discorda, o que você concorda, lembrando, é um top pessoal, é um top que eu fiz, embasado no que eu já joguei, nas experiências que eu tive com o jogo, não é porque o jogo está no número 100, no número 30, no número 40, que o jogo é ruim, o jogo é muito bom, então é isso, eu vou nessa, até o próximo vídeo, faaa, nossa, agora foi uma bosta, agora não foi que a energia é lá embaixo, e aí Legenda Adriana Zanotto